Música Olá, no ar mais uma edição do Portal UEM. Confira os destaques. Pesquisadores de bioestatística da UEM mapeiam a dengue em Maringá nas últimas décadas. UEM recebe campanha de vacinação contra a dengue no campus. Veja como foi a 26ª edição do Encontro Anual de Iniciação Científica e a 6ª edição do Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior. Essas e outras notícias, agora no Portal UEM. Música Começamos essa edição falando de dengue. O clima quente das últimas semanas sinaliza a proximidade da estação mais aguardada pela maioria das pessoas. Mas as altas temperaturas também trazem um alerta. É o período epidemiológico de dengue. Para contribuir com as ações de prevenção contra o mosquito, três pesquisadoras de bioestatística aqui da UEM fizeram um mapeamento sobre a trajetória da doença em Maringá na última década. A pesquisa concluiu que o gasto com tratamento tem sido alto para os cofres públicos. Os números são alarmantes. Um estudo divulgado pelo Programa de Pós-Graduação em Bioestatística da UEM mostra o aumento do número de pessoas diagnosticadas com dengue em Maringá. A pesquisa, que analisa dados a partir de 2005, também faz um levantamento sobre ocorrências de zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Esse projeto surgiu da necessidade que a gente vê do número de casos de dengue. Então, a gente utilizou os dados históricos de dengue. E o nosso principal objetivo foi, além de fazer a modelagem desses dados, fazer previsão, considerando que nós temos inúmeras notícias. Tem um estudo recente publicado com pesquisadores, tanto do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, mostrando o quão caro, muito mais caro do que a gente imagina, tratar um paciente com dengue, mesmo que não seja num estado grave. A pesquisadora Márcia Lorena Alves dos Santos mostra como os dados foram reunidos ao longo da pesquisa. Esse modelo tem o propósito de melhorar tanto a parte do ajuste, capturar melhor os picos do número de casos de dengue, também com uma previsão a longo prazo, fornecendo valores mais precisos. Que é um modelo que é composto por duas metodologias e ele não vai fazer o ajuste diretamente na série observada. Ele vai pegar essa série observada, do número de casos de dengue, vai ser feita uma decomposição, ele vai quebrar essa série em várias outras séries. E aí, nesse momento, é que é feito o ajuste. E essas outras séries quebradas vão proporcionar mais detalhes sobre o comportamento do número de casos de dengue dessa série. E por isso, acaba possibilitando um melhor ajuste, ele detecta muito melhor o comportamento de fato do número de casos de dengue dessa série temporal e também uma melhor previsão, uma previsão mais precisa e mais confiável. Ainda de acordo com a professora Eunice Menezes, os estudos foram apresentados em vários países para colaborar com os avanços em pesquisas. Os dados servirão para medidas preventivas, já que o custo com o tratamento tem sido alto para os cofres públicos. Então, esse custo, ele gira em torno de R$ 655,00 por paciente. E só no ano de 2015, esse estudo mostra que, com o dinheiro gasto, em 2015, seria possível construir e equipar 180 UPAs ou, então, comprar mais de 6 mil ambulâncias com UTI. Então, é um gasto muito alto. E esse custo, ele só está envolvendo a reação à dengue. Ou seja, não inclui o gasto com o combate ao mosquito. Então, o nosso intuito é a prevenção. É prever esse número de casos de dengue, essas ocorrências, antes que elas ocorram, para que as políticas públicas possam ser direcionadas no sentido de se antecipar e não ter esse gasto com o tratamento de pacientes, mas sim evitar o problema. E para se antecipar na prevenção contra a proliferação do mosquito, a UEN já deu início a várias atividades. A programação conta, inclusive, com uma vacinação contra a dengue, que este ano ocorre em três pontos do campus universitário. Um dos locais onde está sendo aplicada é o estacionamento do restaurante universitário. E é para lá que a gente vai agora conversar com o Eder Alfredo. Olá, Eder. Conta para a gente quem deve se vacinar aqui no campus. Bom, o público-alvo desse período de vacinação aqui na UEN são pessoas de 15 a 27 anos que já tenham tomado a primeira dose da vacina. É o que explica a coordenadora da campanha aqui em Maringá, Grace do Amaral. Foi feito para a vacinação da dengue no Paraná a escolha dos 30 municípios e a faixa etária foi estudado cinco anos da questão de casos confirmados com óbitos, com internamentos. E qual é a faixa que mais ocorreu óbitos e internamentos? Então, a faixa que ocorreu aqui na nossa região, da 15ª regional, nos nove municípios que tem, inclusive Maringá, foram de 15 a 27 anos a idade que mais teve óbitos e que mais teve internamentos por dengue grave, dengue hemorrágica. Então, a vacinação em si, ela está muito mais visando a diminuição de óbitos, de internamentos por dengue grave hemorrágica do que a dengue leve. Então, por isso, é essa idade de 15 a 27 anos. E como já teve início ao período epidemiológico, algumas ações são desenvolvidas aqui na universidade. É o que explica a assessora do Comitê Ambiental, Helenice Tavares. No campus da universidade tem acontecido muitas ações. Nós mudamos o quadro que era de limites para uma faixa melhor, confortável. A equipe da prefeitura faz a coleta, faz a limpeza. Eles fazem enxerto nas árvores. Eles estão com ações contínuas para reduzir as possibilidades de crescimento desses mosquitos, que são bastante graves para a nossa saúde e desenvolvimento deles aqui no campus. E o tutor do PET de zootecnia, o professor Leandro Dalsin Castilha, falou da participação dos estudantes da Unipet nessa campanha contra a dengue aqui na UEM. A ideia é que a campanha de vacinação seja, na verdade, um chamariz para uma campanha maior de conscientização. E a dinâmica, ela se pauta no protagonismo. Como a gente passa muito tempo dentro da universidade, não só os alunos, também os professores, técnicos, a comunidade que eventualmente tem alguma demanda interna, a gente tem que projetar as atitudes de cuidados da nossa casa para dentro da universidade. Então, a ideia é que haja uma conscientização de ações bem pontuais, como, por exemplo, recolhimento de lixo, cuidados até no sentido de comunicar o comitê ambiental em relação a depósito de água em calhas, rufos, eventualmente até galhos de árvore e assim por diante, para que a gente tenha um cuidado individual, mas que se projete para uma consequência coletiva, de evitar os focos do mosquito. E apesar da campanha estar sendo UEM contra a dengue, o cuidado tem que ser no entorno, na cidade inteira, enfim, no estado, no país. Mas a ideia é que os alunos que moram perto também levem esses cuidados para as suas residências. A gente tem aqui muitas casas, o adensamento populacional nos bairros próximos da UEM é muito alto. E não adianta, é velha história. O mosquito pode não nascer aqui, mas ele vem e de alguma maneira afeta a comunidade acadêmica. É, e o período de campanha contra a dengue só começou. Durante todo o período epidemiológico, novas ações vão ser desenvolvidas aqui no campus universitário. Eu retorno com você aí no estúdio. Obrigada, Eder. Assim como o Eder falou, nas próximas semanas a campanha continua. Logo mais a gente volta para falar sobre os dias e os locais da vacinação. Agora vamos continuar falando de saúde, mas dessa vez sobre obesidade. O de 11 de outubro foi marcado como o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional da Prevenção à Obesidade. Assim como o dia 16 é o Dia Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Nelson Nardo Jr., coordenador do Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade, que vai trazer dados e informações importantes de como combater esse, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Bom, professor, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando do aumento da obesidade no Brasil. Em 10 anos, cresceu cerca de 60% o número de pessoas obesas, segundo o Ministério da Saúde, o que acarretou um aumento nos casos de hipertensão e diabetes. O que tem causado esses índices, professor? As pessoas têm se alimentado pior? É um conjunto de fatores. A alimentação, com certeza, é um fator primordial, né? E é muito difícil, no estilo de vida atual, manter esse equilíbrio entre o que se consome e o que se gasta e o excesso de peso acaba acontecendo com muita frequência. E são ainda mais vulneráveis a esse desequilíbrio calórico aqueles com menor poder aquisitivo, porque eles têm restrição no poder de escolha de alimentos. E aí, professor, tem um slide sobre isso? Tem. Esses dados aqui mostram uma relação inversa entre a prevalência de obesidade e os anos de escolaridade, que é um indicador desse poder aquisitivo e de escolha dos alimentos, o que já está semelhante a de países mais envolvidos, como nos Estados Unidos. Existem estudos de 10, um pouco mais, anos atrás, o Brasil vinha num estágio da chamada transição nutricional, que era o oposto a isso. E agora nós já estamos num padrão semelhante aos norte-americanos. E os dados ainda mais assustadores são os dos próximos anos, né, professor? A Organização Mundial da Saúde estima que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso e mais de 700 milhões obesos. A alimentação saudável é o caminho para reverter esse quadro, essa previsão? Sem dúvida, sem alimentação saudável não é possível readquirir esse equilíbrio. Então, uma vez que a pessoa está com um excesso de peso, chegou num grau de obesidade, ela vai precisar fazer ajustes, e esses ajustes eles têm que ser planejados, não pode ser dieta da moda, não pode ser nada assim, de forma obcecada, para que lentamente ela possa trazer novamente aquele equilíbrio. E a gente teve recentemente o Dia Mundial da Obesidade, né? É um alerta para as pessoas começarem a se alimentar melhor? Sim, é um alerta, a gente precisa dar atenção. A questão da obesidade, nós pesquisadores costumamos dizer que é uma doença negligenciada, porque ela é difícil de falar a respeito, ela é difícil de tratar. Existem instrumentos legais, dizer assim, como a Portaria 424, de 2013, do Ministério da Saúde, mas na prática isso ainda é muito pouco observado. Então, ainda temos muito a fazer, e por isso dias como o 11 de outubro, o Dia de Combate à Obesidade, vão ter crescente importância. A obesidade, então, é tratada como doença? Sim, já é tratada como doença. Além dela ser uma doença por si só, ela predispõe a várias outras doenças crônicas. E assim como o professor falou, é importante que a pessoa que quer emagrecer tenha o acompanhamento de um profissional, né? Não fazer essas dietas da moda, da internet. Certamente. O modelo ideal é que ela tenha o acesso não só a um profissional da saúde. O que mais é aceito hoje, universalmente, quando se discute obesidade, é o tratamento multiprofissional, no qual a pessoa tem, no mesmo local, profissionais das áreas da nutrição, da psicologia, da área da atividade física, educação física, médicos. Então, equipes vão atender grupos de pessoas que têm um problema semelhante. E aí o resultado é melhor. E o professor tem um grupo que trata exatamente isso com adolescentes e crianças, né? Apresenta um pouco o NEMO pra gente. Sim, o NEMO é o Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade, e a gente tem esse foco no tratamento da obesidade. E agora a gente está ampliando. A gente vinha trabalhando com crianças e adolescentes. E a partir desse ano, nós vamos começar um trabalho também voltado ao público adulto. Nesse grupo, nós temos profissionais da área da atividade física, os educadores físicos, da psicologia e da nutrição. Temos também profissionais da farmácia, temos profissionais da enfermagem e da medicina. Então, a gente consegue, reunindo todos esses conhecimentos, dar uma atenção, assim, mais detalhada. E trabalhando em equipe, a gente consegue aprender com as outras áreas. Então, uma experiência muito gratificante. Agora, voltando ao assunto da obesidade aos dados, professor, a gente tem mais um slide, né? Explica pra gente o que está acontecendo aqui. Então, desde 2006 a 2016, perceba que a linha, ela se mantém tendo um aumento, é um aumento contínuo. Ou seja, nós sequer entramos numa estabilidade. Imaginando que nós entrássemos numa estabilidade. Aqui tem os dados do masculino e do feminino. Eles são bastante próximos, né? É uma diferença pequena entre os sexos e se aproximando a 20% de obesidade. Imaginando que a gente estabilizasse em 20% da população, estando nesse grau de obesidade, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, nós teríamos 40 milhões, é mais do que muitos países. Um dado do ano passado, que analisou 200 países, coloca o Brasil em terceiro lugar, com maior número de obesos para homens e quinto para mulheres. E ainda mais grave, é o número de obesos graves, quando o índice massa corporal e IMC é maior do que 40. O Brasil assume quarta e quinta posições, respectivamente. Então, muita gente obesa, muita gente precisando da atenção. E o que a gente pode fazer, professor? Então, nós vamos atuar tanto na frente da prevenção, diminuir os casos, porque essas linhas estão mostrando que nós não conseguimos sequer parar o aumento. E nós precisamos dar atenção, dar o tratamento para esses que já chegaram nessa condição, porque muito dificilmente essas pessoas conseguem retornar a um nível de peso corporal, de gordura corporal, que ofereça menor risco. Então, eles vão precisar de programas estruturados, assim como o que nós temos aqui na UEM. Tá certo, então, professor, muito obrigada, parabéns pelo projeto que você tem. Eu agradeço. Obrigada, professor. Então, se você tem entre 18 e 50 anos e se interessou em participar do projeto, é só entrar no site nemoem.com.br e fazer um pré-cadastro PMTO. E eles vão entrar em contato com você. Continuando a falar de saúde e alimentação saudável. Acontece todo o segundo domingo do mês, das 8 às 11 horas da manhã, a Organa Mix, feira de produtos orgânicos no shopping Maringá Park. Quem fala sobre a feira é a repórter Débora Arcanjo. Produtos orgânicos fresquinhos direto do produtor. Essa é a feira Organa Mix realizada no shopping Maringá Park. E a Naturingá é uma das associações que colaboram com a feira. Dona Izete, fala pra gente o que tem aqui no estande da Naturingá. Então, nós temos morangos orgânicos fresquinhos. Eles são de marialva, um produtor associado ao nosso grupo. Ovos que é de caloré, que é o ovos orgânicos certificado pelo Vale Vida. A produção de hortaliça e limão, todas elas são de origem orgânica. O objetivo da Naturingá é desenvolver o consumo consciente com preço justo, de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Ela surgiu inicialmente como um projeto de extensão ligado ao Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, o NADES, e ao mestrado em Agroecologia da Universidade Estadual de Maringá. Os produtos valorizam a produção familiar e promovem a economia solidária. São dois aspectos importantes que nós temos percebido. Primeiro, é a conscientização do consumidor. Ele não se dá conta de que, de repente, ele vai encontrar uma proposta dessa aqui dentro do shopping. Produção orgânica, uma produção interessada nele. E, segundo, afeta diretamente a vida desses agricultores que produzem. Nós estamos aqui, somos extensões desses agricultores, que estão tendo as suas vidas impactadas, melhoradas. Nós temos aí várias histórias que mostram isso, vários testemunhos que mostram isso. Além dessa venda direta, a Naturingá comercializa seus produtos via e-commerce para toda a região de Maringá. Essa compra, você emite o boleto ou paga no cartão, ela se transforma, então, numa encomenda. Essa encomenda é enviada aos agricultores e esses agricultores trazem na sexta-feira. Isso se repete a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, nós renovamos o estoque a partir daquilo que o agricultor disponibiliza para aquela quinzena. A feira já chamou a atenção de muita gente. Júnior, que está visitando pela primeira vez, diz que o interesse surgiu a partir de indicação dos amigos. Então, é bacana você ter essa consciência do orgânico, que o algotox faz mal para a saúde, né? E aquilo vai acumulando no organismo da gente e uma hora isso vai refletir na saúde, né? Então, é bacana já ir educando as pessoas a consumir o produto orgânico. Então, é muito importante o tipo de feira aqui, trazer essa arte educativa para a sociedade. E para reforçar, o site para comprar os produtos orgânicos é o naturinga.com.br. A cesta pode ser retirada na sede da Sindaem, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Água, Esgoto e Saneamento, que fica na rua São Silvestre, 126, Vila Santo Antônio, em Maringá, ou pode ser recebida na sua residência. Com o objetivo de divulgar as pesquisas desenvolvidas pela UEM, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação realiza o Encontro Anual de Iniciação Científica e o Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior. Apesar do ano difícil para a universidade, o evento deste ano conquistou a marca de 700 trabalhos apresentados. Uma forma de mostrar que a ciência não pode parar. O período não é de otimismo para a ciência no Brasil. O contingenciamento de recursos que fomentam as pesquisas das universidades brasileiras já tem limitado processos de anos nos laboratórios. Para os cientistas da UEM, uma forma de enfrentar a crise é manter os eventos que estimulam atividades científicas em pró da sociedade. Este é um dos motivos que levam a universidade a realizar o Encontro Anual de Iniciação Científica, que em 2017 teve como tema Pesquisa como Estratégia de Aprendizagem e Ensino. Esse programa é um programa essencial para o desenvolvimento científico não só da universidade, como dos nossos alunos e também dos nossos professores. Então, a gente tem visto um crescimento da demanda pelos projetos, pelas bolsas, e um crescimento maior ainda dos projetos que se desenvolvem sem bolsas. Então, isso demonstra que a nossa universidade tem uma vocação para pesquisa. O objetivo do evento é divulgar pesquisas da universidade nas mais diversas áreas do conhecimento e que envolvem bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, mantidas pelo CNPq e pela Fundação Araucária. Mais de 700 trabalhos foram apresentados. Além de estudantes de nível superior, o EAI que também reúne cientistas juniores e estudantes do ensino médio. A pesquisa pode ser iniciada bem antes de se entrar na universidade. Então, essa introdução dos alunos dos cursos do ensino médio foi muito importante, inclusive para despertar nesses alunos a vocação para a universidade, a vocação para a pesquisa e uma nova forma de aprendizado. A conferência de abertura foi com o professor da Universidade Federal do Paraná, Ângelo Ricardo de Souza, que trouxe para a discussão aspectos importantes sobre os caminhos para a aprendizagem através da pesquisa. A Constituição fala da intersociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas, por vezes, o ensino não dialoga com a pesquisa, que definitivamente não dialoga com a extensão, que muitas vezes é enxergada como prestação de serviço. É um esforço muito grande que a administração das universidades faz em tentar juntar, por vezes, o que se mostra como injuntável. Ainda na abertura do EAIC 2017, o reitor Mauro Baesso e o vice, Júlio Damasceno, reconheceram a crise enfrentada pelas universidades. Estamos vivendo um momento em que há muitas críticas com relação à pesquisa no país. Eles ainda destacaram a importância de superar as dificuldades da vida científica e que os fatores econômicos não podem sobrepor a vocação e o talento dos pesquisadores. Durante a solenidade de abertura, dezenas de estudantes e professores foram homenageados, uma forma de estimular cientistas e futuros cientistas a vencerem os desafios diários do universo científico. Confira agora os eventos em destaque com Ana Paula Ferreira. Treinamento esportivo é tema do ciclo de palestras promovido pelo PET Educação Física da UEM. Minicursos também são atrações do evento, que é direcionado a alunos e profissionais de educação física. As atividades vão ser realizadas na UEM Campus Maringá e as inscrições devem ser feitas pela internet. O terceiro Congresso Internacional de Ciências Penais vai ser realizado na UEM Campus Maringá. Debates e palestras são direcionados a alunos e profissionais de direito. As inscrições podem ser feitas no bloco D34 e a realização é do Núcleo de Estudos Penais da UEM. Vai ser realizado na UEM Campus Maringá o sétimo Encontro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Entre as discussões, o evento pretende abordar a saúde mental no contexto acadêmico e o assédio moral no ambiente de trabalho. As atividades são abertas à comunidade. As inscrições são de graça e devem ser feitas pela internet. A organização é da empresa Júnior Psyche Consultoria. O drama político Arrependimento Sem Perdão do diretor georgiano Tangisa Buladiz vai ser exibido em Maringá pelo projeto Convite ao Cinema. A sessão tem entrada franca e é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura. E o espetáculo Mulheres em Capitu do diretor Andréa Nelly vai ser apresentado na UEM Campus Maringá. A peça, que é inspirada na personagem Capitu de Machado de Assis, conta a não-história da mulher complexa por trás dos olhos de cigano oblíqua e dissimulada. Os ingressos devem ser comprados na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. Esses são os eventos em destaque da semana. O encerramento dessa edição fica por conta de Keidma Juliana. Ela é cantora soprano e iniciou os estudos aos 16 anos e hoje cursa canto aqui na UEM. Keidma tem um projeto cultural que chama O Que a Baiana Tem? Tributo a Carmen Miranda e nada será como antes um tributo a Elis Regina. Para o Portal UEM, ela canta a capela a música Tico Tico no Fubá de Carmen Miranda. O Portal UEM fica por aqui. Acompanhe a gente também pelo Facebook. Até a próxima. Tchau! O Tico Tico tá para ver se ele comia Comprei um gato espantalho, um açapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem que se alimentar que vai comer outras minhocas no poma O Tico 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 tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem que se alimentar que vai comer outras minhocas no poma Tchau!